Fala galera, beleza? Eu sou o Guto, essa aqui é minha casinha e aquela ali é a minha galinha que viaja comigo e aquele outro ali é o namorado dela, meu genro, mas os dias dele tá contado, gente esse galo tá me acordando todo dia, 5 horas da manhã, eu não tô aguentando hoje eu vou fazer uma receita pra vocês, tá bom? uma receita que todo mundo tá pedindo no meu Instagram, meu Instagram tá aqui embaixo que é um doce de abóbora com coco, gente quem não gosta de doce de abóbora é aqueles doces da vovó então, eu tô morrendo de vontade e vou fazer um aqui pra vocês, tá bom? usando uma mão só, simbora! bom, pra gente fazer esse doce de abóbora, a gente vai precisar de abóbora então eu vou dar um pulinho ali na cidade pra gente comprar uma abóbora na feira não tem como eu ir de Kombi, não tem como eu ir de moto vamos no pé dois, beleza? Simbora! parei aqui pra mostrar pra vocês, olha essa igrejinha de carranca, gente tem dia que eu sento aqui e fico horas e horas conversando aqui com Deus pensando na vida, exala muita paz esse lugarzinho, olha que lindo e tem um totem aqui, ó, marcando que é a estrada real e a feirinha logo aqui em cima depois da igreja, dia de sábado, aí a gente vai ali comprar nossa abóbora fazer um docinho de abóbora pra nós, hein? quero ver vocês fazendo isso aí olha aí, ó, cheirinho verde será que vai ter abóbora aí? então, infelizmente o cara ali não tinha abóbora madura, só abobrinha vamos subir aqui no mercado e ver se a gente acha, beleza? é mais difícil achar no mercado, por isso que eu vi na feirinha ali, mas esperança é a última que morre eu quero comer um dor de abóbora hoje você presta pra mim? agora, meu irmão obrigado gente do céu, o rapaz pesou ali, deu 28 reais Jesus amado, agora que eu vi, tá errado, ó pernil sadia, fica difícil pernil por abóbora isso daqui dá uma cadeia ó, primo tá com um pernil aqui, mas aí não tem jeito de fazer esse treino, não? pernil? hum, vem cível por hora nossa senhora parecida não, não, é 19,36, é 16,36 assustei, é aí vou fazer um docinho de abóbora de 30 real mas eu vi outro da mata obrigado aí gente, agora sim, 8 reais não, imagina para um pouquinho para descansar que eu invoquei de comprar um saco de arroz também, que eu estou sem aí tem um garrotão aqui, ó tamanho, bicho olha o tamanho dos bagos do bicho vamos embora aí gente, o nosso pernil está aqui nossa abóbora e eu preciso cortar ela em cubinhos mas infelizmente não dá, ainda não tem como porque existe um pouquinho de força então a gente vai pedir ajuda, beleza? um conselho que eu dou para vocês gente, a gente nunca precisa passar pelos nossos problemas sozinho, sabe? a gente pode aceitar ajuda eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de ser ajudado mas eu estou aprendendo muito com esse machucado e é receber uma ajuda, entendeu? a gente não pode é transferir os nossos problemas para outra pessoa mas aceitar uma mãozinha não tem nada contra isso, beleza? então vamos arrumar alguém para cortar essa abóbora para nós em quadradinho ô Juvenal corta essa abóbora aqui para mim, Juvenal Juvenal não quer não cadê minha filha? tá aí, né? xixi para vocês dois aqui vamos passear, vocês dois vamos ali no chalézinho do André ali, pedir para ele cortar para nós ô André, tá aí André, e aí? André, você é um cabocotão, gente, boa você não corta essa abóbora em quadradinho para nós? gente, quando vocês for pedir um favor vocês elogiam um pouquinho primeiro para amolecer o coração do cabra ali, entendeu? ele é gente boa para caramba aí vai cortar para nós já estou escutando você chorar aí está aleijado o André gosta de plantar, gente olha lá para você ver uns gostam de viajar, outros gostam de plantar e aí vai, cada um no seu hobby a abobrinha já está picada muito obrigado, André está logo isso aí você usa para fazer uma sopa aí valeu obrigado vamos lá, gente, fazer nosso doce agora depois o que é o doce demorou, né? traz um pouco para você também estão conseguindo me ver? está no esquema aí ou não? deixa eu dar uma viradinha aqui aí gente, então bora lá para essa receitinha esse doce de abóbora delicioso que qualquer pessoa aí vai conseguir fazer sem desculpas porque eu estou com um braço e vou fazer para vocês, tá bom? ó, a gente vai precisar de um quilo de abóbora madura eu tenho uma xícara de açúcar um copo americano de água tenho aqui um pacotinho de 100 gramas de coco ralado pode ser coco fresco fica melhor ainda aqueles cocos mesmo é, né? natural e temos aqui também, ó cinco cravinhos tá bom? pode pôr uma canelinha em pau também cravo e canela é opcional eu gosto de pôr fica gostoso mas eu não tenho a canela eu pôr só o cravinho e ó não tem segredo, gente vamos colocar tudo aqui, ó na vasilha na panela de pressão mano, esse doce fica muito bom peraí estou com uma mão vamos pôr nosso açúcar a nossa água o nosso cravinho vamos tampar eu estou morrendo de vontade de comer um docinho desse porque eu ganhei um queijinho de presente aí o queijinho em Minas combina com docinho, né? aí eu estou fazendo aqui vamos ligar ó, o coco não coloca deixa pra colocar depois ligamos aqui e a hora que der pressão cinco minutinhos beleza? já que nós volto aí gente, ó chique, chique já começou, ó chique, chique, chique agora espera cinco minutinhos e vamos abrir e vamos ver como está, tá bom? já se passaram cinco minutinhos acabei de desligar lá tá tirando a pressão gente, vocês é do tipo de pessoa eu tiro o chapéu pra quem espera a pressão sair da panela mesmo vocês tem paciência de esperar a panelinha acabar e abrir sozinha? ah, não consigo eu espero dois minutinhos aqui e já tiro o resto então vamos abrir esse trem já saiu a pressão na verdade eu tirei metade dela, né? então vamos abrir aqui e ver como está, ó olha aí o nosso doce deixa eu acender a luz da cozinha aqui, ó tá vendo? agora a gente vai dar uma mexida nele pode ver que a gente começar a mexer, ó a gente mesmo começa a desfazer ele tá vendo? ó ó ó ó gente, vocês podem ver que soltou mais água ao mexer, ó tá vendo? e já desfez a maioria dos doces agora a gente vai vir com o nosso coco lembrando aí que pode ser coco coco fresco também, ó ó gente, tudo com uma mão, hein? sem desculpa aí bora fazer esse docinho aí agradar o marido agradar a esposa agradar a namorada a mãe ó colocado o coco vamos dar uma mexidinha aqui gente, vocês não tem ideia que delícia que fica esse doce agora vamos tampar a panela e deixar mais 10 minutinhos já se passaram mais 10 minutos na pressão eu tô terminando de tirar a pressão ali, ó e ó doce de abóbora tem um perfume um perfume ó que delícia que tá esse doce vocês vão ver só ó, vamos abrir nossa panela então e olha aí que bonito que tá esse doce gente, olha isso, ó já dissolveu o todo tá vendo? tem uma caldinha aqui ainda no fundo ó se você quiser deixar apurar mais um pouquinho deixa tipo liga aqui e deixa mais uns dois minutinhos aqui só pra, né ficar mais ele ficar mais consistente mas do jeito que tá aqui tá perfeito pra mim, ó tá vendo? agora eu vou armazenar ele vou tirar aqui e vamos armazenar aqui, ó será que eu consigo virar lá com uma mão só? olha a arte agora, hein ó isso aqui com queijinho eu vou te falar pra vocês, gente ó que beleza ó, nem sujou a panela agora vamos deixar esfriar pra gente comer isso aí com queijinho, Minas então vamos experimentar essa delícia ai, meu dedo vamos? então demorou é... vamos pegar o nosso docinho de abóbora aqui, gente ó eu tava com muito desejo, cara tem um docinho de abóbora vamos cortar um pedacinho de queijo esse queijinho eu ganhei de um casal muito legal que é o Júlio e a Ana vieram me visitar aí muito obrigado viu Júlio e Ana aqui eu já preparei um docinho com queijinho pro André que cortou a abóbora pra mim vou levar lá pra ele mas então chega de enrolação e vamos experimentar beleza? tá salivando a minha boca gente ó meu maravilhoso, cara maravilhoso só o docinho agora não fica enjoativo porque eu pus um quilo de abóbora e uma xícara de açúcar fica na medida certinha Muito bom Bom pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo Dessa receitinha, façam aí Depois me contem E compartilha essa receitinha, gente Não só compartilhar o vídeo aqui Compartilha com seus amigos aí, seus vizinhos Pega um pouquinho, leva ali pro seu vizinho Faz um agradinho pra ele Esse mundo tá precisando disso, gente De união, de amor, de compaixão E a gente pode salvar esse mundo ainda É tão gostoso receber um presentinho Não é? Um agrado Então, pô, não custa nada Divide aí o pão de cada dia E vamos nessa Espero que tenham gostado Um forte abraço pra vocês Mais uma vez, muito obrigado Pela força que vocês estão me dando nos comentários Infelizmente, essa mão que eu não consigo segurar o celular direito Pra responder Que é a minha mão direita Não sei no vídeo, parece que é a esquerda, né? Mas é a minha mão direita É isso Forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Docinho de abóbora Pra você Valeu, Boto Nada Obrigado, C Tchau, tchau monitoring Oborg, o pessoal Oногарт Tchau Pocah A O L ABC O A A O A A Tchau.